Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para o novo evento do Overwatch que está para chegar. O evento vai ser o evento de Halloween 2017. A gente teve o evento ano passado e eu tenho certeza que muitos de vocês têm ele como o evento preferido de vocês no Overwatch, assim como eu também tenho. Eu tenho um grande carinho por esse evento, desde o modo de jogo que trouxe a vingança de Jankenstein e também com as skins que eu achei elas sensacionais, as melhores do jogo até hoje. E é exatamente disso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. A gente vai falar especificamente sobre a nova skin do McCree. Ontem a gente fez um vídeo especulando coisas que poderiam vir para o evento de Halloween, porém a Blizzard surpreendeu a gente com uma postagem oficial no seu Twitter, falando para a gente, mostrando para a gente um teaser. Eu vou colocar na tela para vocês aí o teaser de novo. Ela finalmente anunciou oficialmente que o evento vai começar terça-feira, dia 10 de outubro. A gente já tinha especulado essa data e a Blizzard confirmou para a gente. Além da data, ela também mostrou duas novas skins que a gente vai receber esse ano. Ela mostrou uma skin do McCree, que parece um Hunter, que já tinha acontecido um vazamento sobre ela, sobre o McCree receber essa skin de Caçador, skin do Van Helsing, que todo mundo fala. E também temos uma nova skin do Reaper. Eu achei bem estranha essa skin do Reaper, porque ele já recebeu ano passado uma skin do Cabeça de Abóbora. Então eu achei meio redundante, achei meio desnecessário eles fazerem uma nova skin para o Reaper. E parece ser lendária. Bom, um tempo atrás, rolou uns vazamentos sobre falas no Overwatch, que mostrava algumas falas novas para o McCree. Eu vou colocar para vocês ouvirem as falas. Espero que eu não precisei minhas bolas de silva. É a lua alta. Bom, na primeira fala você pode perceber que o McCree está falando moon, que ele está se referindo à lua. A gente sabe que quando ele ulta, ele fala it's high noon, que é meio dia. E nessa nova fala ele faz uma referência à lua. Eles fizeram ali um trocadilho. E na segunda fala a gente percebe que ele está falando sobre balas de prata, silver bullets. Então a gente pode perceber que essas duas falas têm muito a ver com o evento de Halloween, com alguma coisa de Halloween. Então está especulando-se que essas falas que vazaram há bastante tempo, possam ser as novas falas da skin nova do McCree para esse ano. Que é a skin do Van Helsing, do McCree Caçador. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente procura, mais se concretiza as coisas do novo evento aí de Halloween. A gente pode esperar umas coisas bem legais. Esse evento tem grande potencial de ser muito melhor do que o evento de Halloween do ano passado. Pelos vazamentos, está especulando-se que a Ana vai receber uma nova skin lendária, que faz muito tempo que ela não recebe nada. Desde o lançamento dela, ela nunca recebeu uma skin lendária. A gente só tem aquelas quatro principais. E eu, como eu sou um menhana, ultimamente eu jogo bastante com ela. Eu estou querendo muito uma skin lendária para ela. Então eu estou esperando que ela receba essa skin Doutora da Praga. Estão falando também que ela vai fazer parte da vingança de Junkinstein. Por causa dessa sua nova skin. Eu li bastante comentário de vocês nos vídeos ontem, sobre o evento de Halloween. E muita gente não gostou muito da Sombra sendo Jester, palhaço, né? Com a skin nova que está sendo especulada para ela. Mas galera, já apareceu na Comic. E possivelmente pelo vazamento, já que vazou o McCree Caçador e a Blizzard acabou de confirmar. Eu acho que ela vai receber sim essa skin da Comic. Uma pena que muita gente não gostou. Mas pensa bem, é uma opção a mais para jogadores de Sombra. Uma nova skin aí, lendária para ela. Outra coisa muito legal que eu gostaria que viesse. É que eles tematizassem algum mapa do Overwatch. Assim como eles fizeram com Hollywood no evento do ano passado. Eu acho que se eles criassem não só Hollywood. Mas um outro mapa também tematizado com Halloween. Eu ia gostar bastante. Eu adoro quando eles mudam os mapas para eventos. Bom galera, você está ansioso para esse evento como eu. Eu gosto bastante do Halloween. Eu acho que esse vai ser um dos melhores eventos do Overwatch de novo. A gente se vê junto aqui na central dia 10 do 10. A gente vai fazer live do evento. A gente vai mostrar todos os conteúdos para você. Então se você for novo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. Para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho de notificação. Porque só assim você vai receber o nosso vídeo. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.